Por duas polegadas a mais Passaram a baiana pra trás Por duas polegadas e logo nos quadris Tengó, Tengó, seu juiz Por duas polegadas a mais Passaram a baiana pra trás Por duas polegadas e logo nos quadris Tengó, Tengó, seu juiz Marta, Marta Não ligue mais pra isso, não Marta, Marta Ninguém tem o seu violão Marta, Marta Não ligue mais pra isso, não Não ligue mais pra isso, não Não ligue mais pra isso, não Marta, Marta, não ligue mais pra isso não Marta, Marta, ninguém tem o seu violão Por duas polegadas a mais, passaram a baiana pra trás Por duas polegadas e logo nos quadris, tem dó, tem dó seu juiz Por duas polegadas a mais, passaram a baiana pra trás Por duas polegadas e logo nos quadris, tem dó, tem dó seu juiz Marta, Marta, não ligue mais pra isso não Marta, Marta, ninguém tem o seu violão